Bahia, de todos os santos, de São Salvador Sileira, os filhos que mexem A roupa da Sileira Nasceu o nosso destino É a primeira da Iemanjá A tarde cheia, uma purificada Com a tarde que foi Provei na guarda, aqui nos caminhos Vamos lá! Mulher é o quê? É a primeira da Iemanjá Vai na virginia, twin rinda Se você nunca gostou O seu final O povo desea Além do seu Brasil 动 canais Nosso chão Os asas e roubou Oi mulher, outra menina O povo desea Além do seu Brasil A vida tem dado o chão, mas eu sou Onde eu sou, quando eu vou Tem liberdade, o sol volta bastante Onde eu vou, a ceca vai ter Onde eu vou, a ceca vai ter Onde eu vou, onde eu vou Tem liberdade, o sol volta bastante E o tempo vai ter Música 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 Música